Olá pessoal, vamos aqui iniciar mais um vídeo, estou aqui na BR Muito trânsito, esse horário aqui, em sentido H1, BR-423, em sentido H1, está próximo Está aparecendo uma carreata enorme a quantidade de carros que tem nesse horário Os carros quase estão parados Bom, mas vamos lá, eu resolvi fazer esse vídeo por conta que, para falar um pouco do céu vermelho Na verdade, não está bem vermelho, mas está laranjado, aquilo meio laranjado Hoje é novembro, nós estamos no meio de novembro, e cada mês que se passa O céu, na minha opinião, não sei na sua região, está ficando mais... estava só no horizonte Antes era só no horizonte, você não via muito não, mas agora cada vez está aumentando mais Bom, como vocês estão vendo aí na filmagem, eu acho que dá para pegar um pouco Está mais para o lado direito, na filmagem talvez não vai pegar direito Vamos ver se eu consigo virar o celular Vamos ver mais Vamos ver mais Deixa aí no comentário se na sua região também está o céu ficando assim dessa cor O mais vermelho, né? Tem estado que está bem mais vermelho Tem estado que está bem mais vermelho, é onde a anomalia magnética é mais A anomalia magnética que está sobre o Brasil É... Como vocês é... Não sei se vocês sabem, né? É... O céu vermelho, ele está relacionado com a inversão do campo magnético da Terra E com a anomalia magnética do Atlântico Sul que está sobre o Brasil Por isso que o sul está chovendo demais e a Amazonas está secando, né? Por enquanto aqui no estado de Pernambuco ainda está normal, eu creio que ainda está normal, o fogo fica muito quente, mas aqui é quente mesmo, por enquanto ainda está normal, não está aquilo estrondoso, né? Vamos ver se vai ver as trovoadas, né? Esse ano, porque normalmente pega em dezembro, janeiro, tem as trovoadas aí, que é muito forte aqui, né? Vamos ver como é que vai vir esse ano, se vai vir mais forte ou se não vai chover, nós não sabemos como é que vai ser, né? Vamos ver qual a situação do nosso estado que vai ficar. Mas o sul, pessoal, principalmente o sul lá de Pará, esses cantos lá, está chovendo demais, que nem essa semana teve uma rachadura lá no chão, né? Isso é o que chama liquefação do solo, é o solo afundando e rachando, que é o campo magnético que está enfraquecendo. Por exemplo, o céu vermelho, cada vez mais vermelho é o campo magnético, cada vez está enfraquecendo e cada vez vai piorando mais, pessoal. Cada vez em lugares vai acontecer mais isso, vai aparecer subidouro, aqueles buracos gigantescos, vai aparecer rachadura. rachadura, onde não tinha terremoto, vai ter terremoto, onde tem histórico de terremoto, por exemplo, que nem na... É, em Caruaru, São Caetano, quem tem a falar que tem a falar que tem que fazer um campo magnético, vai ter que passar mais rápido. Também vai ter mais derremoto, mais frequência e cada vez vai aumentar a intensidade desse local. Não sou nenhum geólogo, nem um entendido do assunto, mas eu estou falando o que eu venho pesquisando, tá certo? Eu escuto o que eu pesquiso e tento divulgar em detalhes aí pra vocês alguma coisa aí pra alertar vocês aí que eu creio que não tem ninguém alertado, né? Muita gente só no Tik Tok, Kawai, Youtube e não vê o que está ocorrendo, né? E nem vai ver, né? Até porque a repentina destruição ela vem nos últimos sete dias. E aí, meu amigo, nos últimos sete dias aí já era, né? Nos últimos sete dias aí vai pegar todo mundo de surpresa. Os carros todos devagarzinho, é complicado demais andar assim. Qualquer descuido, os caras ou batem na traseira do cara ou... Ou o cara bate na frente do carro do outro. Bom, mas voltando no assunto, vou ver se eu faço um vídeo aí com mais detalhes sobre esse assunto. Aí cada vez o céu vermelho vai ficar mais intenso. Tem regiões que vai ficar mais, tem regiões que não vai ver céu vermelho. Bom, e começa tudo pelo sul. Por exemplo, vai ser muitas imundações, já está ocorrendo, né? Depois da imundação no sul, vem o granizo, né? A gente não sei quando ando pesquisando se está chovendo granizo lá. Mas tem uns locais lá que já choveu. Vai vir o granizo, hein? Aquelas pedras gigantescas, não vai vir aquelas pedrinhas pequenas, vai vir aquelas... Pedra grande. Depois vai ser o... Como é que eu posso falar? O plasma, ele tem quatro estágios, né? Primeiro é a água, depois é o granizo, depois é o gelo, né? A neve. E depois é o fogo, que é o plasma aterrando na terra. Onde ele bater, pega fogo. Bater numa mata, pega fogo a mata. Se bater numa cidade, na eletricidade, falta energia naquele local. Vai ser mais ou menos isso aí. É o que vai ocorrer. Talvez a... A elite possa dizer outras coisas. Se acontecer um apagão ou qualquer coisa, eles vão dizer que for um pulso magnético do sol. Vão dizer que é... Alguma outra coisa. Mas dificilmente eles vão dizer que é plasma. O plasma, o que é o plasma? O plasma é como se fosse o raio. Um raio, desses que quando está chovendo muito, cai aquele raio. É como se fosse isso, mais ou menos isso. Depois eu vou colocar em detalhe aí sobre isso. É porque tem um canal do... Um cara que eu acompanho, que é... Mas é inglês, é complicado de... De colocar em detalhe aí. Mas eu vou pegar trecho desse canal. Trecho do canal brasileiro. E vou começar a postar. Tanto no canal JSCidades. E... E nesse canal também mais. Vai ser mais no canal lá JSC... JSCidades. Então vai lá. Já tem bastante... Ah... Bastante... Não, tá? Cinco a sete vídeos. Eu acho que deve ter lá. Então... Em breve vai ter bastante coisa lá. De canais. Trechos. Trechos de canais. Que fala sobre esse assunto, tá certo? Então... Não sou estudado pra falar sobre esse assunto. Mas eu vou colocar... Gente que sabe pra... Lá em detalhe lá. Pra você saber mais sobre isso. E... Nada mais é do que... Nosso país já está voltando, né? Pra quem crer... Vai ter muita coisa na vida pra acontecer. Então... Vou finalizar esse vídeo por aqui. Antes que fique o vídeo longo. E... Ficou aí no vídeo até o final. Meu, muito obrigado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vai lá no outro canal da MJS. Então... Assiste lá o nosso vídeo lá. Se inscreve lá também. Que a gente logo logo vai ter por bastante vídeo. O meu tempo é pouco. Eu não tenho tanto tempo pra tá fazendo vídeo. Às vezes eu faço vídeo. Mas quando eu venho posso dar live por três, quatro dias. Depois aí... Eu já tenho uns três vídeos pra colocar. A gente... Tem que ter tempo pra colocar vídeo. Chato de colocar. Mas é isso aí. Quem gostou... Vou deixar aquele joia. Até outra próxima. Até... Outro vídeo. E valeu. Um abraço aí pra o... Cara lá de São Paulo. Sempre deixa os comentários aí no canal. Se eu não me engano é Manuel o nome dele. Se não for. Mas desculpa aí por eu ter errado. Depois eu vou anotar aí pra não esquecer mais. E dou uma lua aí pra um rapaz lá de São Paulo. Valeu.